A Associação Crescer trabalha com pessoas em situação sem abrigo desde 2002 e o que normalmente existe é as pessoas darem comida às pessoas que estão em situação sem abrigo e o que propusemos com este projeto é as pessoas que estão em situação sem abrigo, dar de comer à comunidade em geral, abrindo um restaurante onde todos os dias as pessoas que viveram uma experiência sem abrigo, trabalham na cozinha, na sala, na copa e servem uma comida fantástica na cidade de Lisboa. A Associação tem me ajudado imenso, porque eu sozinha, por mim, eu tive seis meses a trabalhar e não consegui, fechavam as portas todas, a gente faz a nossa parte, trabalhamos, a Associação está a nos ajudar imenso, já nos tirou da rua muita gente, está a nos dar uma oportunidade. Nós defendemos que os públicos mais vulneráveis devem ser integrados nos centros das cidades, e portanto o que pretendemos é tratar as pessoas com mais dignidade. não criar projetos, desculpem a expressão do coitadinho, mas que possamos, que eles possam estar a trabalhar num restaurante que a comida, todo o serviço é feito pelas pessoas, mas que tem um nível médio-alto. No fundo o que queremos mostrar é que estas pessoas têm capacidade para trabalhar em restaurantes onde as fichas técnicas são criadas como um chefe reconhecido, como é o Nuno Bergonse, e que conseguem fazer este serviço numa das avenidas mais caras de Portugal e que as pessoas para já estão a adorar o restaurante e a comida. Aplausos